Paulo Alceu, uma boa noite para você. Boa noite, Ildiane. Boa noite a vocês que estão aqui junto conosco no ND Notícias. Pois é, então acompanhando essa reportagem, Paulo, o plano de vacinação está tendo então a interferência direta do Supremo. Ao invés de ajudar, estaria atrapalhando ainda mais? Qual é a sua visão, qual a sua análise sobre essa situação, Paulo? Exatamente isso. Está interferindo, está atrapalhando, está criando situação. Hoje o ministro Fachin simplesmente derrubou uma determinação do governo federal de não cobrar imposto para a compra de armas. Ele é contra essa situação ou ele quer criar um problema com o governo? O STF está envergonhando o país e está arranhando a democracia. Está ficando cômico, para não dizer trágico. Essa do ministro Lewandowski, que o Cristiano acabou de falar aí na reportagem, dando 48 horas para que o ministro da Saúde, Pazuello, anuncie o início e término do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. É uma sandice. Como assim determinar uma data de início da vacinação onde não há registro na Anvisa? Meu Deus, como anunciar o dia se ainda não há uma vacina liberada oficialmente? Ou seja, o STF entrou no mesmo ritmo da política interesseira e manipuladora do governador de São Paulo, João Engomado Dória, que anunciou o início de uma vacinação em janeiro sem a legalização da vacina. E está pressionando, pressionando, como disse agora há pouco o deputado Kennedy Nunes, onde há muito dinheiro, há muitos interesses. Tem tudo a ver. Um plano nesse momento de vacinação se faz obrigatório. É fundamental, mas com responsabilidade e não pressão politiqueira inconsequente, inclusive embalada pelo STF, vai se preocupar com a Constituição para de se meter no governo federal. Não seria mais conveniente unir forças do que testar forças no momento em que a maior prejudicada é a população com as suas incertezas, com as suas ansiedades. Fica claro a interferência rasteira do STF, alimentada por uma política contaminada por interesses. Não é momento de querer ser mais do que é no contexto do poder. O que deveriam se dedicar em relação à pandemia é o que o ministro, o ministro presidente do STF, Luiz Fux, vem destacando que é a prisão de autoridades que usaram recursos da saúde para enriquecimento ilícito em plena pandemia. E como falou também o deputado Kennedy Nunes na reportagem do Luan, solicitando o acompanhamento do Ministério Público e do Tribunal de Contas em relação a esta profusão de interesses na compra de vacinas. Será que o interesse é a compra de vacinas para nos proteger? Lembram mesmo o que ocorreu com os respiradores e hospitais de campanha? Parece um replay.